E olha, a gente fala agora de um caso misterioso na região do entorno do Distrito Federal. A segunda criança da mesma família foi enterrada em menos de um mês, depois de passar mal e ser internada em Planaltina de Goiás. Outras crianças com parentesco também foram internadas com os mesmos sintomas. Uma das suspeitas é envenenamento. A polícia está investigando o caso, tem reportagem na tela do balanço. O corpo de Carlos Abraão foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério municipal de Planaltina de Goiás. Poucas pessoas da família estiveram no local para se despedir da criança. O velório foi rápido, começou às nove e meia e o enterro foi por volta das dez e meia. O corpo do pequeno Carlos Abraão foi liberado do IML de Brasília na noite desta quarta-feira, depois de passar por necrópsia. Na tarde desta quinta-feira, a mãe de Carlos Abraão veio até a delegacia prestar depoimento junto com a irmã. A Polícia Civil também coletou material biológico das crianças que estavam internadas e será enviado para o IML de Goiânia. Já o laudo, que vai apontar se houve crime de envenenamento, ainda não ficou pronto. Assim que for concluído, será entregue para o delegado aqui de Planaltina de Goiás. Vizinhos da família de Carlos Abraão também já foram ouvidos. Nós ouvimos familiares, ouvimos vizinhos, estamos aguardando o resultado do laudo pericial da Polícia Civil de Brasília. Estamos esperando a mãe passar esse momento de luto e, no momento em que ela tiver condições de nos prestar informação, vamos ouvi-la, ver o que ela tem realmente para nos relatar. A prima de Carlos Abraão já é adolescente e também foi internada e deve ser ouvida pela Polícia. Uma dessas menores que estavam internados já tem um certo discernimento, então vamos ver a melhor forma de colher o depoimento dessa criança, adolescente, para ver o que ela pode realmente nos falar. Nenhuma hipótese é descartada e realmente, de fato, esperamos que não tenha sido essa linha de envenenamento, porque é algo realmente muito cruel e esperamos o mais rápido possível para que essas crianças se restabeleçam. O Conselho Tutelar de Planaltina de Goiás disse que a família já era acompanhada desde 2020, depois de terem recebido denúncias anônimas de maus tratos. Elas ficaram acolhidas por um tempo no abrigo da cidade e, depois de um tempo, de todo o acompanhamento social junto ao judiciário, essas crianças retornaram com a vara da família, na decisão da vara da família, retornaram ao seu familiar.